Com a camisa do Santa em Jogos Oficiais. Começa pra deslanchar agora. Espera fazer uma boa aqui. Uma rodadinha tão tossida. O objetivo é esse, né? Saiu primeiro agora até o campeonato. A nossa vez foi feliz. A primeira jogada da primeira campeonata será muito grande. Você vinha sentindo muita pressão por não estar conseguindo fazer um gol até agora em Jogos Oficiais? Acho que sim, né? Com o atacante sempre vai tentar fazer um gol. Eu tentava conseguir, mas com a ajuda do treinador, dos companheiros, né? Dando a força, né? E você tá aí, falando baixinho. A voz foi embora ontem na comemoração do primeiro gol oficial? Não, não. Acho que... Acho que é meu tom de voz mesmo, né? A entrevista é esse. Mas se tu estiver escutando, você vai falar que fala mais alto. Tem três atacantes aí entrando em condicionamento físico. o Kubala, o Geilson e o Denis Marques. Você acha que essas oportunidades estão sendo realmente valiosas pra você se firmar aí no time? Tranquilo, né? A gente sabe da qualidade dos atletas que estão aí, né? Eu vou trabalhar pra ocupar meu espaço, né? O professor optar, né? Se optar por mim, por qualquer um que tá ali, acho que só tem que ajudar o Santa Cruz. Eu não penso diferente e... Continuo trabalhando em busca do meu espaço. E a conta foi aberta. Dá pra prometer mais gols pra quarta-feira contra o Ipiranga? Vamos trabalhar, né? Eu acho que... Não posso prometer porque não sei o que só joga, né? Joga todo mundo. Então, quem fizer o gol, o importante é a vitória do Santa Cruz. Pô, Flávio. Esse grupo, assim, de torcedores que pegam no seu pé, isso te fortalece ou, de certa forma, atrapalha um pouco o teu rendimento no campo? Só tranquilo sobre isso. Eu acho que aqueles que... Como posso dizer assim, que me criticam, eu acho que porque esperam, né? Que eu posso fazer aquilo que eu vim fazendo em outros clubes, né? Então, eu acho que quando sai o gol, quando começa a jogar bem, volta tudo normal. Flávio, essa parceria com o Branquinho, dois atacantes de velocidade, esse jovem muito aberto pelas portas, como é que você tá vendo essa parceria? Tranquilo, né? Eu acho que é um bom jogador, né? Rápido, né? É bom, né? Facilita. Acho que a gente só tem mais dificuldade, assim, porque a gente não é jogador de área, né? Mas, acho que... Tranquilo. Os dois tiverem a ajudar. Sai junto. Boa vez.